Olá, nossa aula de história da semana 4, revisão das semanas 1 a 3. O que é patrimônio cultural? Então, nós vimos que os primeiros grupos humanos, eles eram nômades, mas se tornaram sedentários com a prática da agricultura. Aí, com o passar do tempo, eles se organizaram em sociedades e começaram a registrar informações do cotidiano por meio da escrita. E também haviam aquelas sociedades que transmitiam as suas histórias e seus conhecimentos por meio da oralidade. Então, esse conjunto de saberes transmitidos pela escrita e pela oralidade é considerado patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele é um conjunto de bens, objetos, documentos, monumentos, crenças, práticas e saberes que preservam a memória, a identidade e a história de povos e lugares. Por meio de um patrimônio cultural, nós podemos conhecer as histórias e as memórias das sociedades de outros tempos e lugares. Os patrimônios, eles podem ser encontrados em museus, onde eles podem ser expostos de forma permanente, que é aquela exposição disponível para visitação por tempo indefinido, fica lá. Ou ela pode ser exposta de forma temporária, que é quando a exposição ficam abertas, a visita do público apenas por tempo determinado e depois são encaminhadas para outros museus. É possível encontrar itens do passado e do presente, como por exemplo, objetos, cartas, livros, jornais de época, fotografias, pinturas, mapas, ilustrações, esculturas, cartazes e textos de teatro, músicas, filmes e livros. Os curadores são as pessoas responsáveis por organizar as exposições e os acervos vindo de outros locais. Então, as pessoas que organizam todas as exposições que ficam lá no museu são chamadas de curadores. Como que surgiram os museus? Então, as pessoas, antigamente, elas colecionavam objetos que consideravam interessantes. E esses objetos, eles eram expostos em ordem para serem observados, formando o que recebia o nome na época de coleção privada. Uma das formas mais antigas de colecionar eles por objetos foi encontrada na Mesopotâmia, que foi uma iniciativa da curadora, conhecida como Princesa Enigaldi. Então, artefatos antigos foram encontrados em escavações próximas ao palácio, aonde Enigaldi morava. Então, Enigaldi as organizou, uma ao lado da outra, identificando-as como cilindros de argila, que descrevia o objeto em três idiomas e chamou as pessoas, deixou as pessoas visitarem essa exposição que ela fez. Muito tempo depois, as coleções privadas passaram a ganhar espaço na casa das pessoas e a atrair visitantes para observar os objetos. Aí, a visitação era feita por um grupo pequeno de cada vez, né? Pois era feita em um ambiente particular, ou seja, na moradia do colecionador. Patrimônios culturais, materiais e imateriais. Então, nós vimos que os patrimônios culturais e materiais se caracterizam por aquilo que pode ser tocado. A gente pode pegar, né? Exemplos, construções históricas, paisagens naturais, sítios arqueológicos, cartas, objetos de coleções privadas ou de museus, obras de arte, pinturas, esculturas, cinema, fotografias, entre outros, certo? Muitas construções, como monumentos, ruas, praças, elas são consideradas patrimônio cultural material da humanidade. Para ser considerada patrimônio cultural material da humanidade, ela deve ser reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e a Cultura, que é o UNESCO. Então, a UNESCO, ela é uma órgão internacional, criada em 1945 na Inglaterra, com o objetivo de garantir a paz entre as nações por meio da cooperação intelectual e cultural, buscando meios de solucionar problemas da sociedade, dos países membros e bem como conservar a identidade dos diferentes povos. E por meio de um patrimônio cultural da humanidade, nós podemos também ter acesso à história do lugar onde se encontra o patrimônio. Então, aqui como exemplo, nós podemos citar o Centro Histórico de Salvador, pois por meio dessas construções, nós conhecemos parte da história do Brasil no período de colonização portuguesa. Então, a gente consegue saber um pouco como foi aquela época através dessas construções. Os patrimônios culturais materiais, eles podem ser considerados patrimônios culturais da humanidade, quando são importantes para o mundo todo. Os patrimônios culturais e materiais, eles estão relacionados às habilidades, aos conhecimentos e aos modos de fazer das pessoas. Eles são transmitidos de geração para geração. Os patrimônios culturais e materiais, eles podem ser manifestações coletivas, como por exemplo, festas, peças de teatro, danças e músicas, que expressam a diversidade cultural de um povo. Então, nós temos alguns exemplos aqui. O fado, ele é um estilo de música português, interpretado por um cantor, acompanhado por um instrumento de corda. Ele foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Material da Humanidade em 2011. No Brasil, a arte kuziwa, pintura corporal e arte gráfica de indígenas, ela é considerada um patrimônio cultural e material da humanidade. Para ser reconhecido dessa forma, o grafismo indígena, que são as pinturas que eles fazem do povo, foi escrito lá no livro de registro das formas de expressão no ano de 2002. E em 2003, ele foi reconhecido pela Unesco. Então, hoje ele é considerado o patrimônio cultural e material da humanidade. Os patrimônios culturais e materiais podem receber influências do ambiente do qual fazem parte. Por exemplo, o samba de roda do recôncavo baiano é uma herança cultural dos africanos, mas recebeu influência dos portugueses, quanto ao uso de viola, do bandeira e da poesia das composições musicais. E o samba de roda do recôncavo baiano obteve o seu reconhecimento pela Unesco em 2005. Outro exemplo de patrimônio cultural e material da humanidade é o lavaste, ou também pão-folha, reconhecido no ano de 2014. Esse pão é típico da Armênia e as formas de preparo e de partilha têm sido transmitidas de geração para geração. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinado grupo e eles são transmitidos de geração para geração. Por meio dessas transmissões de saberes, nós podemos reconhecer e conhecer as histórias e manifestações culturais. Então, pessoal, tenha uma ótima avaliação e até a nossa próxima semana! Tchau! 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 Tchau!